Nem todo jogo é fácil de se definir ou explicar. Não existem gêneros o bastante para a diversidade de experiências que, felizmente, estão espalhadas pela indústria de videogames hoje em dia. Como que você define um jogo sobre fotografias, gravar sons, desenhar e registrar mudança? Season A Letter to the Future é sobre isso, sobre mudança. Ele também é sobre o passado, o presente e o futuro. Sobre comunidades e cultura. Sobre preservação e sobre o que muitos videogames têm como objetivo principal, causar sentimentos. Eu posso não conseguir encaixar Season em um gênero exato, para algo além de um vago jogo narrativo. Mas o que eu posso dizer sobre Season é que ele é um jogo um tanto especial. Season começa com um tipo de ritual. Para entender esse ritual, você tem que entender que o mundo de Season é dividido por estações. Mas não como as nossas estações. Nesse jogo, é como se fosse a virada de uma época. Estações moldam o mundo à sua volta, transformando a própria realidade. E a estação atual está prestes a acabar. É por isso que a nossa protagonista vai sair em uma viagem para registrar tudo que existe nesse mundo enquanto ele é do jeito que é, antes que a próxima estação chegue. O ritual, então, é para que você esteja protegida de uma condição específica dessa estação. Uma que envolve perder suas memórias e um sono profundo. Essa breve introdução, tanto no ritual com sua mãe, mostrando o afeto entre as duas e a importância das memórias, como também você explorando a vila em que você nasceu e viveu a sua vida inteira, definem o tom que vai permear sua jornada, em Season. E também como a progressão do jogo funciona. Ele não é um jogo sobre reflexos e ações rápidas. Você basicamente interage com as coisas à sua volta e explora o mundo de bicicleta. O que passa uma sensação de paz um tanto estranha, mas muito apreciada. Viajando, você desenha rabiscos de diferentes coisas que você vai descobrir, você tira fotos e você grava os sons dessa estação. Tudo isso pode ser inserido da forma que você preferir em um caderno que você carrega, onde todas as memórias vão ser registradas. Pouco a pouco, conforme você deixa a vila para trás e começa a explorar o mundo, o caderno vai ficando cada vez mais recheado de imagens, rabiscos, anotações e sons, e você vai entendendo mais e mais sobre as diferentes estações, tanto as que vieram antes, como o presente e o que pode vir no futuro. É uma progressão um tanto diferenciada, porque muito do que você registra nesse caderno vem de suas vontades e curiosidades. Existem algumas páginas específicas que pedem certos registros específicos, mas no geral, a foto que você vai tirar, o som que você vai gravar e o que será eternizado dessa estação e dos lugares que serão visitados vão depender única e exclusivamente de você. Mas eu acho que é exatamente por cada registro ser sua escolha que Season funciona também. Uma estátua que chamou a sua atenção, o pôster de uma estranha organização, uma mulher fazendo a sua mudança, a cantoria de uma artista frustrada. Talvez isso soe um tanto poético, mas é porque Season é um tanto poético. Ele sabe apreciar os pequenos momentos que moldam muito de nossas vidas sem que a gente perceba, mas ele também reflete sobre grandes mudanças que impactam a sociedade, cultura e o indivíduo. Esse entendimento fica em evidência durante a sua brilhante conclusão, que solidificou Season como um jogo que me marcou mais do que eu esperava, mesmo com os problemas que estão juntos dessa jornada. Esses problemas são aspectos do jogo que eu sinto que são um tanto inacabados, como pequenos bugs que assolam a exploração, especialmente quando você está andando de bicicleta, onde a sua personagem pode ficar presa em coisas do cenário de forma repentina e surpreendente e a câmera não funciona tão bem. E também na falta de mais regiões para você explorar e aprender sobre esse mundo tão fascinante. É como se parte da criação do jogo tivesse grande foco em uma área específica que você visita, que é o lugar que te libera para explorar diferentes áreas ao mesmo tempo, deixando de lado outras possibilidades que podemos vislumbrar por retratos, histórias e mais que aprendemos ao viajar e conhecer os poucos personagens que estarão presentes no mundo de Season. Não são problemas que mancham a experiência, mas definitivamente me incomodaram e arrastam o que poderia ser um jogo excepcional para baixo. Mesmo assim, é fácil recomendar Season. é um estilo diferente em muitas coisas, no seu ritmo, progressão, no desenvolvimento, estilo dos personagens e em sua conclusão. Mas essa diferença não é um demérito, e sim uma grande qualidade. Tirar fatinhos em videogames nunca foi tão emocionante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto